Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Level Go Strike 2013 Isso mesmo, vamos para o quarto jogo da quartas de finais dessa terceira temporada do duelo dos inscritos Lembrando, esse aqui é o último jogo das quartas de finais, a semana que vem já começaremos as semifinais O campeonato tá quase acabando galera E outro recadinho rápido galera, deixa bastante comentários aí, bastante like, bastante compartilhamento Pra dar uma ajuda pro canal, porque vocês sabem que tá complicado ultimamente velho E outro recadinho rápido pra vocês, é que marquem aí na agenda de vocês que o próximo final de semana No próximo sábado, eu vou lançar o vídeo abrindo inscrições pra quarta temporada do duelo dos inscritos Não percam, fica de olho no canal, porque o próximo sábado eu vou fazer um vlog abrindo inscrições pra quarta temporada Nele, eu vou explicar direitinho como vai funcionar a quarta temporada Como vai funcionar as regras da quarta temporada, o que que vai mudar, o que que não vai mudar E eu vou deixar vocês e aí, tudo a pá, todo atualizado, beleza? Então fique de olho que o próximo sábado irei abrir as inscrições Irei lançar um vídeo abrindo inscrições pra quarta temporada, beleza? E lá eu vou trocar uma ideia com vocês sobre alguns assuntos referentes ao canal Então não percam, marque aí sábado E agora esse é o último jogo, o quarto jogo das quartas de finais A semana que vem, quarta que vem a gente já começa o primeiro jogo da semifinal, galera Vai ser bem legal, o campeonato tá quase acabando Então deixa bastante comentário, comentários, galera Bastante like pra dar aquela força, velho A gente tem bastante inscrito, mas, porra, tá com poucas visualizações, galera E bastante pouco like, no mínimo 500 likes, no mínimo 2 mil visualizações É pra tentar manter o canal, porque tá difícil manter o canal dessa forma, galera Canais de game tá sofrendo demais, velho Então peço a ajuda de vocês aí, bastante compartilhamento também Tem o botãozinho de compartilhar aí Caso vocês não consigam, pega o link do canal Cola aí nos grupos do WhatsApp de vocês Cola aí nos grupos do Facebook Pede pros amigos se inscreverem Se cada um de vocês pedir pra um amiguinho se inscrever Já dá uma força imensa, vocês não sabem quanto Então já falei demais, vamos conhecer os times que irão jogar hoje E hoje eu vou jogar com o time do escrito Johnny X Game E o nome desse time aqui é X Omega Clássico E ele vem com Endo no gol Kazemaru, Teres e Kabayama E no meio de campo ele vem com Fiddle, Endokeno, Fubuki, Midorikawa No ataque ele tem o Toramaru, ele tem o Goenji e o Hiroto E esse aqui é o X Omega Clássico do escrito Johnny X Game Vamos ver contra quem ele vai jogar E ele vai jogar contra o time do escrito Tio Hakuryu E o nome desse time aqui é Inazuma Dracnes E ele vem com Endo no gol, ele vem com Koguri, Tobitaka e Teres No meio de campo ele vem Bernie, Afroji, Gazel e Fubuki No ataque ele tem Fiddle, ele tem Badap e tem o Goenji Então esse aqui é o Inazuma Dracnes do Tio Hakuryu Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogaço, velho Sem mais delongas já vamos para a última partida das quartas de finais dessa terceira temporada do duelo dos inscritos Desse jogo sai o último classificado para as semifinais, velho, só vamos Só vamos Vamos lá, vamos lá, vamos fazer a bola rolar Começa a partida Lembrando, quando a gente chegar a 28 mil inscritos Eu vou fazer outro vídeo especial Estou pretendendo fazer outro vídeo daqueles todos dublados, velho Que vocês gostam bastante Mas para isso a gente tem que, né Tem que bater a meta Vamos tentar chegar a 28 mil inscritos aí para poder bater a meta, velho É isso, já deu no meio ali Vamos aí, Dokeno Boa Oh, olha a falta Dog Planner Que é nóis Boa, boa Já vamos para o ataque aqui com o Fiddle e... Espada de Odin Odin Sodo Espada de Odin versus Goto Catch E... defendeu O Endo defendeu Nossa, não tirou nada do TP do cara, velho Isso é louco E ele já tentou ir mal contra-ataque com o Teres E pôs a bola lá na frente Para quem? Fiddle tocou Ele já mandou para o Fiddle Ai Espada de Odin Nossa, mano É espada de Odin para cá É espada de Odin para lá, velho Vamos ver quem vai se dar melhor nessa aqui Vamos lá Eu vou usar minha level 3 Não vou arriscar Vamos aí Grande De mão E defende Também não tirou TP nenhum Já vamos ligar aqui para o Hiroto Que não deu muito certo Caiu no Teres Caiu Já vamos lá Nosso Teres com o seu Charigan Para antecipar a jogada do Afrodin Boa, boa Já vamos partir para o ataque Vamos, meu time E o Nascimento Muito louco essa técnica Eu gosto bastante Eu ainda acho ela mais da hora Do que o Fogo Cruzado Com o Goende Qual das duas vocês acham mais da hora Galera? Deixa aí nos comentários O Nascimento ou Fogo Cruzado E Godot Cat E abre o placar Um Parex O Mega Clássico do Johnny X Game Zero Para Inazuma Draco Do Tio Hakuryu Aos 6 do primeiro tempo Eu vou dar no meio aqui É isso, deu no meio do cara errado Vai, vai, vai Dá no meio Furacão de Fogo Lá vem o Furacão de Fogo dele Eu vou usar aqui level 2 Só para garantir Martelo da Ira Boa, defendemos com o nosso martelo da Ira E vamos tentar armar o contra-ataque agora Aí, a gente ia, né Opa, a gente vai Porque ele falou que a gente não ia Vamos, Toramaru Meu filho Vamos tentar a tempestade do tigre Ai, Joe Vai, vai, vai Dá no meio Ah, agora deu ruim Alguém, alguém Ah, velho Fogo cruzado Crossfire É da hora também o crossfire, velho É uma disputa legal dos dois Mas ainda fica um pouco com o nascimento Eu acho o nascimento um pouquinho mais legal, velho Grande mão É gol E não segura E é técnica combinada de lá e de cá Um Parinazuma Dracnis Um Para Ex-Omega clássico, velho Um a um, mano Vai, 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 vai Pega a bola, Midorikawa E já vamos para o ataque, Midorikawa Já vamos para o ataque E lá vai eu Ai, vou ter que chutar Asterói Destruidor Godoket Godoket vs. Asterói Eita, defendeu, velho Olha só Foi, né, que ele defendeu Ixi, deu ruim Vai, Kazewaru Boa Toca aqui Boa, boa, boa Vamos, vamos, vamos Espada de Odin 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 Espada de Odin Versus Godoket Defendeu Defendeu Os goleiros estão bem até agora, velho Um a um aos treze do primeiro tempo Tá ruim não as coisas Vai, 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 vai Vai, Goinge Pega essa bola Nem foi falta, velho E tocou lá na frente Ai, caramba Vai, Teres Boa, Teres Boa, Teres Vamos, Goinge Vamos armar nosso contra-ataque, Goinge Vamos tentar fogo máximo Grande incêndio Muito louco, velho Essa técnica, mano Grande incêndio Versus Godoket Mano, ele defendeu, velho É sério, mano Que ele defendeu, mano Caramba, Joe Vai, Fubuki Vai, Fubuki Alcança ele Vai, Fubuki Vai, Fubuki Vai ser Alguém, alguém Caser Oh, meu Deus Tempestade de fogo Furacão de fogo Vamos com o furacão de fogo Versus Grande mão E é gol E supera a defesa do Endo Com seu vendaval de fogo Dois Para Inazuma Destruidor Ai, vou ter que chutar Caramba, mano Os caras viram a partida já, velho Godoket E defende, velho Caramba, mano Que jogo tem isso Vamos lá Vamos ver se ele vai segurar o meu chute, velho Vamos ver se ele tem poder Para segurar o meu chute Canhão divino Defendeu, velho Caramba, mano O Endo está segurando tudo, Joe Vamos, Kazemaru Vamos ver se ele vai segurar o furacão agora Haiken O furacão Ah, Teres Vai diminuir o poder do meu chute, velho Vai chegar a furacão Ih, mas ele está sem TP, pelo jeito Mão fantasma Chegou Empata A partida deixa tudo igual 2 para Ex-Omega Clássico do Jonex Gaming 2 para Inazuma Dracnes Do Tio Hakuri U 2x2 aos 22 do primeiro tempo, velho Vai, Fubuki Dá no meio do Fubuki Ah, caramba Vendaval Eterno Vendaval Eterno Vendaval Eterno Level 2 é o suficiente, né, mano Para defender o Vendaval Eterno Martelo da Ira Pegou E aí, gol Não segura E não segura Vendaval Eterno 2 para Ex-Omega Clássico 3 para Inazuma Dracnes, velho Caramba, mano Ele não segurou, velho Agora eu vou para o ataque Vamos tentar empatar essa partida, mano Partida disputadíssima Queda Celestial E aí, gol Empata Deixou tudo igual Mano, essas quartas de finais Estão tudo disputadíssima, velho 3 a 3 a partida Aos 23 do primeiro tempo Eu vou dar no meio aqui, ó Porque eu quero dar no meio Mas uma coisa é eu querer Outra coisa é acertar, né, velho Dá para alguém roubar a bola dele? Vendaval Pesado Vendaval de fogo, velho Vamos tentar aqui, né, mano Grande irmão Boa, Endo Defendemos aqui a bagaça, velho Mas só que o nosso TP Foi lá para o buraco, velho Toca, toca Vamos, Goend Vamos, Goend Ai, vou ter que chutar Tem... Não, vai a torneira Do furacão de fogo Eu pensei que ele estava Com a tempestade de explosiva Mão fantasma Defendeu, mano Caraca Que mentira, Joe Que mentira Vamos, alguém pela madrugada Ih, velho Na cara doendo, mano Vai a torneira Mano, só tem a level 1, velho Mano, ele defendeu lá, mano Meu furacão de fogo Não é possível eu não defender aqui, velho E é gol E não defende E o Inazuma Dracnis Passa a frente novamente 4 para Inazuma Dracnis Do Tio Hakuri 3 para o X Omega Clássico Do Johnny X Game, velho Caramba, mano Os caras estão abusados, hein Vamos, Fubuki Vamos, Fubuki Vamos mostrar o nosso poder Eita, a gente ia mostrar Ô, louco Ninguém pega a bola dele, não Boa, boa Vamos tentar o nosso canhão de A gente ia tentar o canhão divino, velho Snow Angel E o Fubuki desarma o ataque, velho Rapaz Boa, Kazemaru Jutsu Clone das Sombras Boa Ai, caramba, mano Tá complicado esse mid-campo aqui, Joe Vai Dá pra alguém pegar Hum, espada de Oji Não Parece Xato Caramba, mano Ih, velho Tô sem TP Não vou nem gastar o TP, mano Tô sem TP mesmo E é gol Ampliu pra cá Cinco Para Inazuma Dracris Uchihakuryu Três Para X Omega clássico do Johnny X Game, velho Caramba, mano Vamos tentar diminuir esse placar Aqui no finalzinho Desse primeiro tempo, velho Queda Celestial Otachi Martelo da Ira E é gol E diminui o placar Cinco para Inazuma Dracris Quatro para X Omega clássico Aos 30, velho Aos 30 do primeiro tempo Falta menos de um minuto pra acabar Pra acabar Vai Pega essa bola aí, mano Ô, louco Tá de vacilação? Toma Dei no meio mesmo Por quê? Porque eu posso, velho Vamos tentar mais um Asteróide Destruidor, velho Asteróide Destruidor Break E mão fantasma Ah, velho Você tá brincando que ele tá defendendo, mano Velho, ele defendeu, Joe Mano Vamos, Teres Bora Vai passar não Charigan Você não Você não suporta o poder do meu Charigan Ah, velho Tá de brinquedo, mano Boa E acaba o primeiro tempo O jogo disputadíssimo O jogo equilibradíssimo O jogo difícil, velho Nenhum dos dois times Tão dando braço a torcer Cinco para Inazuma Dracris Do Tio Hakuri Quatro para X O Mega Clássico Do Johnny X Game E sem mais delongas Já vamos para o segundo tempo, velho Vamos começar o segundo tempo Jogão tá difícil aqui, velho Jogão tá bem difícil, mano Vamos lá Já dei no meio Opa Eita Já dei no meio errado Vamos, vamos Boa Vé, você tá de brincadeira com o My Face, né, mano Boa, Kabeama O Montanha Vamos tentar novamente aqui, velho O Grande Incêndio Boa O Grande Incêndio Boa Vamos lá Vamos lá Eita Sem TP Isso é ótimo Mão Fantasma É gol E deixa tudo igual Cinco para Inazuma Dracris Cinco para X Omega Clássico Cinco a cinco, velho Toma no meio Isso não foi, não Ai, ai Vem da Val Eterno Velho, só tem level 2, mano Não tem o TP pra fazer o level 3 Tomara que o martelo da ira de jeito E é gol E não segura Quem jogou O time guerreiro é esse, velho Seis para Inazuma Dracris Do Tio Hakuri O cinco para X Omega Clássico Do Johnny X Game, velho Mano, esse Inazuma Dracris É muito guerreiro, velho O cara é forte, mano O time dele é potente Mas vai ficar assim, não Velho, não vou desistir, não Velho, vou pra cima Acabou o TP dele, velho Isso é ruim Vai dar no meio Vai, vai, vai Ai Vai, Edo, vai Ah, velho Impacto Glacial Muito louca essa técnica, né, velho Ah, tô sem TP, velho Ô, Zika, time E é gol Ampliu o Plagas Sete para Inazuma Dracris Do Tio Hakuri Cinco para X Omega Clássico Do Johnny X Game, velho Cê é louco, mano Os caras Os caras tão na fúria Pra ganhar mesmo, mano Vamos, Fidel Vamos, Fidel Ah, velho Está de brinquedo, mano Mano, você está de brincadeira, velho Velho, que jogão, mano Que jogão disputado, velho Que jogo bom, mano Jogão legal Eu gosto de jogar assim, velho Bem disputado, mano Vamos tentar novamente A nossa espada de Odin, velho Agora Espada de Odin Sodo Goto Catch Defendeu, velho Olha o Endo, mano Caramba, velho E lá vem contra-ataque Mas não vai pra- Ai Boa, boa, boa Kazemaru Mal Kazemaru Mal, Teres Aqui é nóis Está dando uma travada, velho Você é doido? Vamos de queda celestial, velho Vamos tentar queda celestial Que nada, filho A gente vai no nascimento Cadê? O nascimento Boa, boa, né? O nascimento versus Goto Catch E é gol E diminui o placar Sete Para Inazuma Draculis Do Tivakuryu Seis Para X Omega clássico Do Johnny X Game Aos dez Do segundo tempo Eu dou no meio aqui Opa Nossa, passei no meio dos dois Ah, vou disputar, velho Vou disputar com o Fubuki Boa, Goenge Velho, está dando uma travadinha aqui, mano É alguma coisa Era para entender Dar uma reiniciada no computador Acabei não dando, velho O computador está um pouco pesado Ô, Zinka Boa Vamos ter Ah, velho Ah, você não vai chutar, não, velho Caramba, que jogo difícil, velho Vamos, time Vamos, time Alguém com o TP aí Vamos tentar o furacão, velho Vamos, Kazemaru Oh, meu Deus Não vou desistir ainda, velho Vamos tentar, do caso Vamos tentar aqui, ó O furacão Ah, velho Está no meio Uh Está impedido Está não, professor? Ah, não Tem um cara lá atrás, velho Boa Acabei Boa nada Será que ele não vai conseguir? Lança mortal Boa Boa Tem um level 3 Ufa Grande irmão Boa Defendemos Ufa Velho Que disputa, mano 7x6, velho Cadê? Está aqui, mano Oh Vamos, Fubuki Vamos, Fubuki Boa Fogo cruzado Fogo cruzado Velho Susgoto Catch E é gol Supera a defesa do Endo E pata a partida 7 para a X-Omega Clássico do Jonex Game 7 para Inazuma Dracris do Tio Hakuri Hu Aos 18 do segundo tempo, velho 7x7 Vamos, vamos Vai, Fubuki Dá no meio, Fubuki Vem da Val Eterno Velho Só tem level 2, mano Vai, vai Seja o suficiente, velho Martelo da Ira E é gol E supera novamente a defesa do Endo 8 para Inazuma Dracris 7 para X-Omega Clássico, velho Mano, velho Velho, velho, velho Ô, louco Pronto, dei no meio Ai, velho E ele deu no meio também E eu dou no meio de novo Vamos, Toramaru Vamos tentar Nossa Tempestade do Tigre, velho Tempestade do Tigre Storm Tempestade do Tigre versus Mão Fantasma Mão Fantasma Velho, ele não vai defender Calma o Fantasma Nem ferrando E é gol Empata novamente a partida 8x8 Que jogo emocionante Essa quarta de final Jogo emocionantíssimo 8 para cada lado 8 para Inazuma Dracris E o Tio Arcriu 8 para X-Omega Clássico Do John X-Game, velho 8x8, mano Vai, Fih Alguém dá no meio dele Quebra ele no meio Brilha Atômico Véio, só tem a mão Fantasma Tá de brincadeira, velho Tego E novamente assume A vantagem da partida 9 para Inazuma Dracris 8 para X-Omega Clássico, velho Mano, velho Que partidão é essa, mano Tá pegando fogo Essa última partida Das quartas de finais, velho Espada de Odin Espada de Odin Versus Martelo da Ira É gol E deixa tudo igual 9 para X-Omega Nossa, me atrapalhei todo 9 para X-Omega Clássico Do John X-Game 9 para Inazuma Dracris Do Tio Hakuri O velho Mano, que jogão, velho Os 22 do segundo tempo, mano Boa Vamos tentar virar essa partida, time Vamos tentar virar essa partida E eu vou para o ataque, velho E eu vou tentar o nascimento de novo O nascimento Será que essa é a nossa oportunidade de passar na frente do placar, velho? Opa Tá sem TP É gol E vira, vira a partida 10 para X-Omega Clássico do John X-Game 9 para Inazuma Dracris Do Tio Hakuri Aos 23 do segundo tempo, mano Velho Viramos a partida 10 a 9 Mano, vamos alguém com TP aí Para roubar a bola do Fubuki Pela madrugada Mano Fogo cruzado Velho Os dois times são muito guerreiros, velho Nenhum dos dois times se dá para o verticido Opa, eu tenho o Lega 3, mano Com 15 de TP É isso mesmo? Grande irmão E deixa tudo igual 10 a 10 10 a 10 aos 24 do segundo tempo, mano 10 a 10, velho Que jogão? Deixa no comentário o que vocês acham Quem vai ganhar, velho O jogo está muito disputado, Joe Caramba, mano Canhão divino Opa, opa Será? Mão fantasma não vai segurar não, velho De jeito algum você vai segurar o meu canhão divino, velho E é gol 11 para Inazuma Dracris Do Tio Hakuri O que jogou emocionantíssimo Disputadíssimo E fervoroso, velho Vai, vai, vai Vai, filho Mano Lança mortal Mano Mano Esse meio de campo está muito disputado, velho Está longe o Chute, mano Porém Ah, isso é a mão fantasma, mano Vou torcer para a mão fantasma segurar, mano Cruzem os dedos Cruzem os dedos E... E é gol E empata tudo novamente Que guerreiros esses dois times, velho Que dois times guerreiros 11 a 11, mano Dois times guerreiríssimos, velho Isso é doido, mano Vamos tentar aqui a nossa Tempestade do Tigre, velho Vai, vai, vai Ah, mano Vamos, time Vamos Não deixa, velho Ele tem um ataque muito forte A ruptura do... Mano Agora deu ruim Agora deu ruim Ruptura do Caos Ruptura do Caos E o CTP Nossa Vai ser lindo demais E é gol E mostra do todo o seu poder E passa a frente Vira, vira, vira 12 para Inazuma Dracris Do Tio Hakuryu 11 para Exmo Mega Clássico Do Jonex Game, velho Mano, cê é louco, velho Esse jogo tá muito legal, velho Tá muito disputado, mano Ixi, tô sem TP, mano Hum... Vai, Goinge Boa Toca, toca, toca Toca, pra que cê tocou, Joe? Toca, toca a bola Não Ai, meu Deus Boa, boa, boa Vamos empatar, velho Vamos empatar Ah, velho Vou disputar Vou disputar com o Kogurima Ganhei a disputa Mano Que jogo difícil, velho Mano, que jogo difícil O jogo tá muito bom, velho Ah, eu já tinha apertado o botão, velho Boa, Teres Toca a bola, Teres Toca a bola, Teres Hum... Sharingan Teres usou o Sharingan Que velho Que jogo disputadíssimo, mano Dá pra... Velho Falta menos de 30 segundos Pra acabar esse jogo, mano Vai, vai Você consegue Alcança, alcança, alcança Alcança Ah Vem dar pra o Eterno Velho, que jogão, mano Deixa aí nos comentários, velho Se vocês gostaram Opa Level 3 Grande irmão E defendemos, né Ufa Velho, vamos tentar um contra-ataque relâmpago aqui, mano Ai, caramba Vamos tentar um contra-ataque relâmpago Vamos, vamos pro buff Mano, deixa a gente fazer alguma coisa E acabou Que jogão difícil, emocionante Que jogão tenso disputado Que jogo pegando fogo, velho Que jogão Deve ter sido o melhor jogo dessas quartas de finais até agora, velho Mais disputado Não é possível, mano Que jogão foi esse? 12 a 11, velho Mano, a gente fazia um gol O cara fazia outro Ele fazia um gol Depois virava Depois... Mano Jogão, velho Só falo isso Foi um jogão Mano, parabéns aos dois times, velho Parabéns pra você, JoinXGame Com seu time X Omega Classic Jogou demais O time é muito bom Mas infelizmente não deu E um parabéns todo especial pra você, tio Hakuryu Com seu time Inazuma Dracris Guerreiro Mano, o time foi sempre pra cima, velho Não aceitou a derrota em momento algum E você é o último classificado para as semifinais Parabéns aos dois times Foi um jogão, velho Simplesmente um jogão, velho E, velho Vamos colocar aí A palavra secreta de hoje Vai ser Teres, velho Vai ser Teres Porque o Teres também brilhou, mano A palavra secreta de hoje é Teres Bastante like Bastante compartilhamento, galera Bastante comentário que ajuda Então vou me encerrando por aqui Lembrando que No próximo sábado Eu irei trazer o vlog Abrindo as inscrições Pra quarta temporada do duelo dos inscritos E Quarta-feira A gente já começa O primeiro jogo das semifinais, velho Que jogão, mano Que jogão Muito obrigado por tudo, rapaziada Foi um jogo muito bom Tamo junto Valeu Falou nóis Fui E aí E aí E aí E aí E aí